Olá, Personal Trainer, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao curso Testes e Avaliações para Personal Trainer, um curso que eu preparei para você com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, onde nós vamos estudar sobre diversos testes físicos, diversas avaliações para que você consiga colocar na sua prática profissional e ser realmente um personal de destaque. Se você não me conhece, eu sou o professor Moacir, já tenho diversos cursos aqui na plataforma, que eu sugiro você dar uma acompanhada nesses cursos também, que pode complementar os seus estudos e auxiliar você nas suas aplicações profissionais. Beleza? Bom, esse vídeo é um vídeo introdutório, eu sempre faço um vídeo para conversar com você um pouco mais descontraído e para mostrar para você o que a gente vai estudar ao longo desse curso. Tem muita coisa para você aprender aqui. O primeiro módulo vai ser sobre a avaliação da força muscular. A força muscular que, por sua vez, eu vou abordar de uma forma didática, onde a literatura preconiza uma divisão em três manifestações. É a partir dessa literatura que eu vou trabalhar com você os conceitos e também as aplicações da força muscular. Força máxima, força de resistência e força de velocidade, ou também chamada de força rápida, ou também chamada de potência, e alguns autores também chamam de força explosiva. Bastante contraditório, mas também temos esta nomenclatura. Ou seja, você vai aprender os conceitos dos testes, o que é um teste de força máxima, os testes de força, pelo menos aqueles principais para atuação do personal. E eu trago sempre com exemplos práticos, sempre com a realidade. Inclusive, nós trouxemos nesse curso exemplos dos nossos atendimentos, como que nós conduzimos as avaliações com os nossos alunos. Então você vai ver vídeos teóricos no PowerPoint, vídeos teóricos no quadro branco, e também você vai ver vídeos práticos, para que você aprenda de verdade como conduzir uma avaliação assertiva, e que isso possa fazer um diferencial no seu atendimento. Vamos falar sobre teste de 1RM, vamos falar sobre teste de resistência muscular no supino, vamos falar sobre o teste de índice de fadiga, os testes de saltos, teste de abdominal, teste de apoio, entre tantos outros que você vai aprender aqui nesse curso. Então o primeiro módulo vai ser sobre a avaliação da força muscular. E claro, sempre que você tiver alguma dúvida, entra em contato comigo, que eu terei o maior prazer de atender você. E olha só que interessante, recentemente nós escrevemos um livro chamado Manual Prático de Testes Físicos, isso mesmo, inclusive está aqui, está aqui comigo aqui, esse livro, Manual Prático de Testes Físicos, que vai servir como norte para os nossos estudos. Esse livro aqui, ele tem um grande diferencial, porque aqui nesse livro, além de ter a escrita dos testes, ou seja, o conceito dos testes, o passo a passo, as orientações antes do teste, se tem ou não tem aquecimento, o procedimento do teste, as classificações para masculino, para feminino, que são mais de 60 testes dentro desse livro. Além de tudo isso, os testes ainda tem QR Codes. Esses QR Codes, como por exemplo aqui, como você pode observar, esses QR Codes, você vai pegar o seu celular, apontar aqui, e ele vai diretamente para vídeos exclusivos. Então, são mais de 40 QR Codes espalhados pelo livro, para todas as capacidades motoras. A gente fala sobre medidas e avaliações em educação física, saúde e esporte, testes de agilidade, testes de velocidade, testes de força, testes de resistência, testes para capacidade funcional. Esse livro aqui foi escrito por mim, e pelo professor Gustavo Maito, que também é parceiro meu aqui em outros cursos na plataforma, inclusive neste curso você também vai conhecê-lo, caso você ainda não conheça. Esse livro aqui é show de bola, muitas coisas que nós vamos trazer para você aqui nesse curso, tem o suporte da nossa literatura, nossa própria literatura está aqui. Outros livros também que são bem interessantes, que eu sugiro que vocês tenham, é esse aqui, Antropometria e Composição Corporal, que é um livro específico para a parte de composição e proporção corporal, é um livro bem robusto, ele é bem técnico, com bastante cálculos. Aqui nesse livro, eu falo sobre a importância de medir, testar e avaliar na educação física, falo sobre as terminologias mais comuns da nossa área, tentando sempre conduzir para um linguajar bem diferenciado entre os termos, como por exemplo, a diferença entre um dado quantitativo, para um dado qualitativo, a diferença dos tipos de avaliação, o que é uma avaliação diagnóstica, o que é uma avaliação somativa, formativa e assim por diante, como que você organiza uma bateria de testes, que é bem legal também, a parte de procedimentos técnicos da antropometria, como que você tem que tomar cuidado para fazer uma leitura de uma circunferência, de uma dobra cutânea, da estatura, envergadura, enfim, todas essas medidas, os indicadores de saúde, que são muito importantes para a gente trabalhar no diagnóstico de obesidade e controle da mesma, o IMC, índice ponderal, relação cintura quadril, relação cintura, estatura, índice de conicidade, e por fim, eu vou nos últimos três capítulos, falando sobre proporção corporal, índice córmico, índice esquelético de Manouvrier, você sabe o que significa esses índices? A envergadura, propriamente dita, porque além de ser uma medida antropométrica, também é uma medida de proporção corporal, proporção de segmento superior e inferior, complexão corporal, também chamado de estrutura óssea, somatotipo, muito famoso, como que você calcula o somatotipo, e assim por diante. Depois eu falo sobre a escala de silhuetas da imagem corporal, distorção da imagem corporal, insatisfação da imagem corporal, e como que você faz a avaliação da imagem corporal. E por fim, no último capítulo, eu trago uma avaliação de composição corporal, com estudo de caso, como que você faz isso na sua prática. É esse livrinho aqui, terceira edição, antropometria e composição corporal. Também temos disponível em pronta entrega para vocês, para todos vocês. E esse outro livro que está fechado, inclusive, esse livro aqui que é o Teoria e Prática da Musculação, esse aqui também está na terceira edição, já se esgotando, é um livro que eu falo literalmente sobre teoria e prática da musculação. Todos os conceitos, passando sobre os princípios do treinamento, passando sobre a avaliação da força muscular, como que você faz testes físicos da força muscular, também está aqui dentro. Falo sobre os métodos de treinamento, os métodos básicos, os métodos avançados, e também sobre controle de carga de treinamento na musculação. Esses três livros aqui, nós temos disponíveis. Então, caso você queira qualquer um desses três livros, ou mais de um livro, dois ou mais livros, dois ou três livros, entre em contato. Porque para você que é aqui da plataforma, nós temos uma condição especial para você, e também é frete grátis. Por isso, eu preciso que, quando você entrar em contato comigo, se identifique, dizendo que é daqui da plataforma, que eu já aciono a condição especial para você, e ainda mando com frete grátis, para você receber no conforto do celular. Beleza? São obras que dão muito trabalho, muito suor, escorrido, para poder escrever essas obras, e levar para você com uma condição bacana. Tá certo? E eu quero que você curta bastante esse curso, nós preparamos um material bem atrativo, bem intuitivo, e realmente que tenha sempre o cunho científico, sempre a nossa preocupação é com o critério, o caráter científico, e que isso possa realmente fazer você ser um diferenciado. Ou seja, você conseguir pegar todo esse conhecimento, e colocar na sua prática. Se você colocar 1% de tudo que a gente vai ensinar para você aqui, ao longo dos próximos vídeos, na sua prática, eu já vou ficar muito contente. Sem contar que nós estamos gravando ainda outros módulos, que vão vir ao longo do tempo. Pode ser que nesse momento que você está assistindo, já tenha sido gravadas essas aulas. Mas pode ser que não, pode ser que você pegou exatamente no ponto que o curso foi lançado, então você só está assistindo o módulo de avaliação da força muscular. Mas não perde, porque muita coisa bacana tem aí para você aprender ao longo dessas aulas. E eu espero de coração que realmente esse conteúdo faça uma grande diferença na sua vida, e que você olhe a educação física de uma forma realmente técnica, científica e transformadora de vidas. É isso que a gente quer, é com isso que a gente se preocupa, tá certo? E olha só, falando sobre outros materiais também, outros projetos que eu desenvolvo, eu tenho dois canais no YouTube. O meu canal, com o meu próprio nome, Moacir Pereira Jr., e o canal da Escola do Treinamento Físico. É um canal que também eu faço trabalhos lá, gratuitos com certificação. Então você pode assistir lá, são conteúdos, claro, mais simples, são conteúdos mais voltados para a graduação, mas se você já é formado, nada impede de você ir lá, reforçar algumas coisinhas do passado, não é verdade? E também bater um papo, também fazer suas perguntas, e crescer junto com a gente. Tem um canal no Telegram, também vinculado à Escola do Treinamento Físico, e lá eu coloco todas as informações em primeira mão, das lives, dos cursos, e também materiais didáticos, totalmente gratuito para você. É um baita projeto que eu comecei em 2022, e pretendo seguir aí por um bom tempo nesse projeto. Então eu espero encontrar você também nessas plataformas. Tem meu Instagram, arroba moacirpj, lá também eu divulgo diversos materiais, eventos, palestras, cursos, preferencialmente eu coloco materiais que são de livre acesso, ou seja, gratuitos, então tem um material que também você pode consumir lá, que é bem legal. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, beleza? Sobre essas obras aqui, eu vou deixar alguns depoimentos para você, inclusive de profissionais que são referências para mim, na área da educação física. Quando eu vi o depoimento, eu fiquei muito feliz, e eu quero compartilhar essa felicidade com você. Vou também deixar um videozinho, que é um vídeo promo, é um vídeo de marketing mesmo, sobre o livro Manual Prático de Testes Físicos, que é um vídeo com recortes dos QR Codes. Tenho certeza que você vai curtir bastante, beleza? E eu te conto no próximo vídeo, onde nós vamos abordar a importância de medir, testar e avaliar, mostrando para você alguns estudos de casos na teoria, mas que eu tenho certeza que você já teve esses casos na sua prática profissional, beleza? E depois a gente vai seguindo com os conteúdos teóricos e também práticos, sempre fazendo essa relação da teoria e prática, que é muito importante na educação física. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, e te encontro na próxima aula. Um grande abraço. Tchau. E aí, galera? Hoje estou muito feliz, porque fui presenteado. É, recebi duas obras incríveis de um cara que eu sou fã demais, que é o Moacir Ferreira. Ele mandou para mim aqui um livro que eu tenho certeza que é sensacional, que é Teoria e Prática da Musculação. Um livro que eu tenho até é a honra de ter sido citado dentro da referência bibliográfica. E ainda também recebi mais um do Moacir, que é um cara incrível, produz muito, que é o livro de antropometria e composição corporal. Também um livro indispensável para a gente deixar na nossa biblioteca pessoal, do lado da cama, estudar sempre. Estudar é importante, e o importante é que eu sei que o Moacir também coloca tudo isso na prática. Obrigado, Moacir. Tamo junto. Fala, professor. Tudo jóia? Como vai? Tranquilo? Olha só. Acabou de chegar. Acabei de retirar nos correios o livro ao qual o senhor criou. Eu tive o prazer de fazer parte. Novinho em Folha. Está aqui nas minhas mãos. Meu, muito obrigado. Fico muito feliz. Agora eu vou para casa, vou ler a dedicatória. Já iniciarei a leitura dele esta noite. Bom final de semana, né? Eu agradeço e desejo muito sucesso, muita paz. Que todos os seus projetos deem certo, com muita paciência. E sempre pensamento positivo que vai dar certo. Mais uma vez, meu, muito obrigado. Espero sempre poder contar com o senhor, que é meu mentor na área de educação física e espero que mantenhamos contato por muitos e muitos anos. Um forte abraço. Beijo no coração. Fica com Deus. Fala aí pessoal, tudo bem? Olha só a grande obra que eu acabei de receber aqui em mãos. Antropometria e composição corporal do meu amigo Moacir Pereira Jr. Bom, dispenso comentários a respeito do professor, né? E de toda a sua especialização, né? Sua qualificação durante toda a sua vida profissional. O professor Moacir aqui escreveu esse livro com maestria. É um cara que tem um canal no YouTube com mais de 29 mil inscritos. É um verdadeiro professor ao pé da letra. Por quê? Ele consegue esmiuçar vários conteúdos diversos dentro da área de educação física com muita excelência. Como poucos conseguem fazer. Então ele tem uma área didática excelente. Qualquer vídeo dele que você entende. Até a parte estatística que é algo difícil. Que é algo que eu também tenho dificuldade em aprender. Eu consigo aprender muita coisa quando eu assisto o canal dele de uma forma assim muito sucinta com tudo que ele coloca. E essa grande obra que ele trouxe aqui, né? Vocês podem ver muito bem elaborada com uma capa sensacional. E obviamente os outros livros que o professor Moacir também já tem escrito. E diversos conteúdos aqui relacionados a parte da antropometria. e da composição corporal. Muito bem escrito e elaborado num processo didático organizacional dentro dessa grande obra, né? Mais uma grande obra. As figuras que o professor escolheu muito bem detalhistas assim em todos os sentidos aqui nesse livro. E eu tenho o prazer de receber esse livro e ainda contar com essa dedicatória do meu amigo aqui, né? Professor Moacir, obrigado por esse cuidado por esse carinho e mais do que isso, pessoal. Eu tive a oportunidade de ser um dos colaboradores científicos dessa escrita sensacional e maravilhosa que o professor Moacir fez. Então, eu pude rever todo o conteúdo fazer as minhas observações e ponderações sobre tudo que tem aqui. Então, indico pra você sem sombra de dúvida essa grande obra do professor Moacir Pereira Jr. Então é isso, professor. Cara, obrigado mesmo por esse carinho. Você aí que talvez esteja vendo esse vídeo não perde a oportunidade de adquirir essa obra. É uma obra feita com muito carinho, com muito cuidado. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí na sua carreira profissional assim como pra mim como revisor e um leitor agora dessa grande obra que o professor enviou pra mim com todo cuidado. Um grande abraço aí, professor. Obrigado. Rapaz, olha aí, ó. Isso aqui não é um recebidinho do Nutellini. Isso aqui é um presentaço. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Grande professor Moacir Pereira Jr., rapaz. Teoria e prática da musculação, avaliação, prescrição e controle do treinamento. Não é à toa que o cara tem aí 30 mil inscritos no YouTube e aí um presentaço. Mestre Fábio, com muita honra que lhe enviou essa obra e espero poder contribuir com o seu aprendizado. Forte abraço, professor Moacir. Esse cara aqui é incrível, meus amigos. Um amigo pessoal e um baita pesquisador, um baita professor da educação física. Vou ler com muito carinho. Muito obrigado pelo presente. Galera, teoria e prática da musculação. Valeu! Olha o que chegou pra mim hoje. Olha só. Teoria e prática da musculação com o professor Moacir Pereira Jr. Tá ele ali na capa, sorrisão, braço cruzado. Cara, esse livro aqui pra quem trabalha com musculação é muito bom. Cara, muito bom. Tô lendo esse livro aqui, é sensacional. Só... Eu vou dar uma palhinha pra vocês aqui, ó. O livro, ele chega, ele trata aqui desde a parte de estrutura do músculo esquelético, parte fisiológica até princípios do treinamento físico, avaliação, variáveis de manipulação e, claro, a parte prática, né? Métodos do sistema de treinamento, método conjugado, cara, método conjugado. Vocês sabem fazer um drop com um up? Vocês sabem fazer um cluster set com um drop set? Cara, tudo aqui, ó. Tudo nesse livro aqui. Controle de carga. Tem tudo, cara. Olha o tamanho desse livro. Ele tem tudo, ele junta tudo num livro só. pra quem trabalha com musculação, recomendo, tá? Recomendo esse livro aqui, ó. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.